E aí rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, dessa franquia maravilhosa que eu amo. Guerra do Anel Card Game. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, do designer Ian Brody. Brody, é Brody. É um jogo que vai de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali uns 120 minutos. Depende, porque se a galera ruxa muito ali e fizer 10 pontos de diferença, ela acaba antes. Tá categorizado como jogo expert e as mecânicas são campanha e batalhas dirigidas por cartas, jogo em equipe e gerenciamento de mão. Com a pegada do Guerra do Anel Card Game, é uma transcrição do War Game de tabuleiro que veio pro Brasil há um tempo atrás, que só o setup levava uma hora pra ser feito. Pesadão, demorado, fizeram a versão card game pra ficar mais dinâmico, mais rápido ali. E obviamente é baseado na trilogia do Senhor dos Anéis. Sociedade do Anel, duas torres e o retorno do rei. Cada jogador vai escolher um deck, vão ser 2 jogadores da sombra e 2 jogadores dos povos livres. Já tô aqui recomendando jogar em 4, que é a melhor configuração. Você vai jogar, vai disputar os caminhos baseados no filme e os campos de batalhas também baseados no filme. É bem legal, pra quem é fã, se liga só que lá na frente eu vou falar sobre isso. Mas antes de mostrar os componentes do jogo e falar como ele funciona, eu quero te explicar o seguinte. Existem duas maneiras de você fortalecer a criação de conteúdo do Aftermath. Pelo PicPay e pelo LivePix. Todos esses links estão na descrição do vídeo. É só você ir lá, fortalecer a gente. Ou seja, participa do nosso grupo do WhatsApp exclusivo. E dos sorteios mensais que eu faço pra quem é apoiador do canal. Pra te ajudar a fortalecer a sua coleção, a comprar acessórios pra deixar o seu jogo mais bonitão. Então cogite fortalecer a nossa criação de conteúdo. Vai na descrição do vídeo que tem os links. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada. Onde você vai comprar com tranquilidade e segurança a Márcia. Vai embrulhar com todo o carinho do mundo e vai despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir. Deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora, ó, tem adesivo pra tacar naquele meeple feio no teu jogo. Deixar ele bonitinho pra tu tirar aquela foto mania e botar nas redes sociais. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança. Partiu o bloco 2. Vamos lá, galera. Vamos falar aqui sobre o cenário da trilogia que a gente vai jogar. Vai ser dividido em 4 decks. Dois baralhos dos Shadows, né, das sombras. E dois baralhos dos Povos Livres. Cada jogador vai receber um baralho desse. Vai jogar. E é bom sentar na mesa nessa ordem aqui, ó. Frodo, os Nasguas Alira, o Rei Bruxo, Aragorn e o Saruman. Pra quê? Pra ficar fácil na hora que você for desenvolver o jogo, saber quem fica onde e quem é a vez de jogar. Cada jogador vai comprar 7 cartas, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai olhar suas cartas e vai descartar 2. 3, né, vai descartar e deixar de lado aqui. Isso é fundamental no jogo, beleza? Por quê? Tem diferença entre descartar e remover do jogo, eliminar do jogo. Quando você elimina, essa carta não vai voltar pro seu deck nunca mais. Quando você descarta, se você precisar voltar com cartas pro deck, né, ou seu deck zerar, você pega o descarte, baralha e usa ele de novo. Então tem que ficar ligado nas cartas pra dizer isso. Quando dizer pra eliminar, bota a carta longe pra não correr o risco de você aí se confundir. Como é que é a anatomia da carta? Ela vai ter a facção que ela faz parte, na parte de cima, os poderes de quando ela for pro campo de batalha, que eu já vou mostrar o que é o campo de batalha, e embaixo as informações quando ela for pro caminho. Porque nesse jogo você tem dois lugares pra lutar, o campo de batalha e os caminhos. E tem o texto da carta e todos os trets dela. Por exemplo, isso aqui é o guerreiro, ele é de Mordor e ele é um personagem. Então vão ter vários aqui, ó. Vai ter outro Mordor personagem aqui, o comandante, tem o caçador, né, que são todos os Nazgûs ali, boladão ali, né, o enganador, e tem também as informações das habilidades que eles vão ter. E também veio o rei bruxo, boladão. Isso vai ter em todos os decks com o tema de cada um. Do Frodo vai ter o Frodo, do Aragorn vai ter o Aragorn e por aí vai. Nada muito complicado de entender. Agora vamos aqui aos caminhos. Os caminhos, você vai ter três pra cada fase, ó. Na fase 1 tem três. Você vai embaralhar, vai puxar um caminho pra cá. Os outros dois caminhos vão embora. Porque na próxima vai entrar da fase 2, né. Os caminhos da fase 2. São nove fases, são nove caminhos. Então você vai ter aí nove rodadas pra poder jogar. Chegou aqui, ó. A carta que saiu é o Bolsão, beleza? Ela dá um ponto de vitória pra gente e fala ali, ó. O jogador do Hobbit compra duas cartas. Então quem tiver com o deck de Hobbit já compra duas cartas pra mão. Ou seja, vai voltar a T7. E o primeiro jogador, que tá marcado aqui em cima, que é o Hobbit, vai abrir um campo de batalha dos Povos Livres. Que é esse aqui em cima, ó. Abriu aqui, ó. Doe, Armoth, beleza? Que vai ser o campo de batalha dessa rodada. Aí você tem que ficar ligado. Porque em cima diz, os decks que podem participar, né, como defesa. E os decks que podem participar como ataque. Você vai ter que ver aqui, ó, o seu ícone. O meu ícone não tem. Então, por exemplo. O jogador das sombras só pode jogar com essas cartas. Só pode vir pra esse campo de batalha. E eu não vou poder participar dali. Beleza? E aqui é o seguinte. Os Povos Livres já começou com duas de defesa. Depois eu vou explicar como é que funciona o combate pra você. Como é que funciona o caminho? Esse caminho é um caminho de nível 1, tá vendo ali, ó. Caminho 1. Então, as cartas de personagem aqui embaixo dizem qual caminho eles podem participar. O enganador, ele pode participar de caminho do 1 ao 3 e depois do 5 ao 9. Então, eu não posso participar do campo de batalha. Mas, aqui, o meu Nazgul pode vir pro caminho. Pra poder brigar aqui e tentar dominar. E, obviamente, essas regras valem também pros Povos Livres. Então, aqui, ó. No deckzinho, ele só pode vir aqui o Bárbara Árvore. Do 5 ao 6. Então, ele não pode vir aqui, porque aqui é o caminho 1. Beleza? Já o Mery, ele pode vir do 1 ao 9. Então, esse jogador poderia alocar o Mery aqui pra poder disputar aquele caminho com os Nazgulos. O jogador aqui do outro deck, ele tem aqui, ó. Só 7, 8. 2 e 3 não pode participar. E não tem como participar de nenhum outro caminho ali. Porém, ó. O símbolozinho da Árvore permite vir aqui em cima. Então, esse jogador aqui pode pegar o Faramir, por exemplo, botar na mesa e levar pra combater aqui. Então, o que acontece? Como é que você lê as estatísticas? Quando é campo de batalha, você lê as estatísticas de cima da carta do jogador. Então, o Faramir, ele, quando estiver atacando, ele dá 1 de ataque. E, quando ele estiver defendendo, ele dá 1 escudo. Como nesse cenário, né, os Povos Livres defendem. Você tem 2 dali, mais 1 daqui. Tem 3 escudos pra poder defender. Porque se o jogador da Sombra manda aqui as tropas regulares de Harajin, quando as tropas chegam aqui, ela tá atacando, ela dá 1 de combate. Por exemplo, por enquanto tá perdendo. Porque tem 3 aqui contra 1. Os jogadores vão ter que botar mais cartas aqui pra poder fazer a batalha. Aqui no caminho, você vai ler as estatísticas de baixo. Então, ó. O enganador, ele tá dando 1 de dano. Aqui, ele tá atacando ali, né, que ele tá dando combate. E o Mery tá defendendo 1. Então, por enquanto, tá empatado aqui. Vai ter que botar mais cartas pra poder resolver. E como é que você coloca essas cartas na mesa? Você baixa a carta, baixa a item. A regra básica do jogo é o seguinte. Pra cada carta que você for baixar na sua mesa, não importando o que ela seja, você tem que descartar uma carta. Então, por exemplo, pra botar esse enganador, tem que pegar uma outra carta aqui e descartar. Deixar de lado pra ela poder voltar depois. Beleza? Esse é o custo das cartas. Isso vale pra todo mundo, a não ser que o enunciado da carta aqui fale alguma coisa diferente. Beleza? Mas a regra básica é essa. Descarta uma carta pra botar uma carta na mesa. No Playered, tem todas elas aqui, ó. Você jogar uma carta, você precisa reciclar outra. Esse termo de botar no descarte chama de reciclar. Beleza? Que é a coisa boa. Você joga pra cá e depois ele vai voltar aqui pra sua mesa. Pra você poder reutilizar. O mover é... Quando eu boto um personagem, isso aqui é importante. Por exemplo, o meu personagem, o comandante, ele não pode vir pra esse combate. Beleza? Então eu posso deixar ele aqui na mesa, posso, quantas rodadas eu quiser, ele fica quietinho. Quando sair um Battlefield com o símbolo dele, né, um campo de batalha com o símbolo dele, eu posso pegar e mover o meu personagem que tá aqui na minha reserva para o campo, pro campo de batalha. Então, não é um desespero inicial se você não tiver cartas que participem do campo de batalha. Porque você pode botar na mesa, ir preparando, porque vai sair itens aqui, vai sair montaria, um monte de coisa, pra deixar esse comandante boladão e ele poder ir pro campo de batalha que aceita ele. Ou eu posso simplesmente ignorar isso e, ó, o caminho dele ali, ó, tá de 1 a 3. Eu posso pegar ele, mover pra cá, pra ele somar aqui no combate com esse caminho contra o Mery. Eu posso fazer isso também. Tem a ação de reciclar, que é só pegar uma carta da minha mão e jogar fora. Às vezes você precisa fazer isso, por quê? Você não pode passar a sua vez se você não tiver, no mínimo, duas cartas na mão. O resto você tem que jogar. Então, se você quiser diminuir a sua mão pra poder passar e se preparar pra uma outra rodada, você pode simplesmente reciclar. Pegar uma carta, jogar pra cá e ficar de boa, passar, pra depois preparar uma mão melhor pra próxima rodada. A outra ação que tem aqui, ele chama de peneirar. O que é o peneirar? É eu jogar duas cartas fora pra comprar uma carta do baralho. Isso é tenso. Por quê? Se eu estiver nessa situação, eu tenho que pegar essas duas cartas aqui, eliminá-las do jogo, ou seja, elas saem do jogo pra sempre, e eu compro uma carta pra minha mão. Seria como se fosse uma regra de Mulligan, pra quem joga Magic, tá sabendo qual é que eu falo, né? O do Mulligan. Que é o quê? A mão tá ruim, você descarta e compra cartas novas, né? Só que no Magic você devolve pro fundo do baralho. Aqui não. Aqui você fica, né? Você joga fora pra sempre. Essas duas cartas nunca vão voltar pro meu deck ou pra minha mão pra pegar uma carta nova. É uma ação meio complicada. As outras é usar ações de cartas. Várias cartas vão ter ações na descrição dela, que você pode ativar essas ações agora no seu turno pra poder fazê-las. E a outra é usar a ficha do anel. É pegar a ficha do anel que cada jogador vai ter e gastar. Virar ela. Quando você faz isso, você compra cartas. Então, você queima e compra duas cartas pra você. Só que tem a questão. Se você terminar o jogo com o anel na moralzinha, sem gastar ele, você ganha um ponto de vitória. Quando todo mundo acabou, a gente vai refazer a resolução dos combates. E é simples, cara. É olhar o poder de um contra a defesa do outro e vice-versa e ver quem ganhou. Quem ganha sempre é eliminado. Então, todo mundo que ganhou aqui, ó, vaza. Beleza? E aí, dependendo do resultado, alguns jogadores de defesa são descartados e outros continuam na mesa do jogador. O mesmo esquema é pro Battlefield, pro campo de batalha. Você vai fazer o cheque dos poderes, quem tiver mais, leva. E aí, você pega esse cenário, o vencedor pega esse cenário, isso aqui dá um ponto de vitória. Cada cenário, cada campo de batalha vai dar uma pontuação de vitória diferente. Você tem vários aqui, ó. Por exemplo, isso aqui vai dar dois pontos de vitória quando você ficar. O jogo termina quando algum dos lados abrir uma diferença de 10 pontos. Acaba, não importa. Se isso não acontecer, o jogo termina quando chegar no nono cenário. Você vai resolver o nono cenário, a última batalha, quem tiver mais pontos de vitória, vence. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Guerra do Anel pela primeira vez? Foque 4 ou 2. Pra mim, esse jogo foi feito pra funcionar ou em 2 pessoas ou em 4 pessoas. Ele existe um cenário pra você poder jogar em 3, mas vai, sei lá, acho que vai ficar meio bagunçado. No manual, explica direitinho como é que funciona. Mas a minha dica é essa. Procure jogar com 2 ou procure jogar com 4. E outra coisa, tenha cuidado com as cartas que você descarta ou com as cartas que você vai eliminar. Porque ela não vai voltar nunca mais pro seu deck. Eliminou a carta, ela não volta pro seu deck. Então, tome cuidado com essas ações. Todo mundo olha a ação lá de peneirar, de você pegar novas cartas, que é jogar 2 cartas, eliminar 2 cartas pra comprar uma. Vai secar o teu deck. Vai acabar seu deck. Você vai jogar 2 cartas fora pra comprar uma carta só. Então, fica ligado nessas ações aí pra não dar mole. E agora, o que eu achei do jogo? Bem, vai ser complicado essa explicação. Vou dividir em 2 partes. A segunda parte já vai ser meio que os pontos negativos que a galera tem pedido pra eu poder falar aí. Então, primeiro, eu vou dar a nota baseada nos pontos positivos e pra quem é fã de Senhor dos Anéis. Se você é fã de Senhor dos Anéis, sacou? Tá afim de ter um jogo da temática, do que você gosta, desse universo que você se amarra, a nota pra mim é 8. O jogo entrega um bom fanservice. Quem vai jogar ali vai se sentir dentro do jogo, porque os caminhos são baseados na evolução que o jogo tem. Beleza? E os campos de batalha vai sair de acordo com quem tá jogando na vez. Então, conta a história de uma maneira bacana. Você vai contando a história ali, vai contando as batalhas, vai poder jogar. As artes são incríveis, né? As habilidades têm muito a ver com o que é na literatura, nesse universo dos Senhores dos Anéis. Então, ele entrega um ótimo fanservice. E para por aí. E agora, eu vou falar os pontos negativos. Os pontos negativos, né? Se você não é fã de Senhor dos Anéis, você tá focado no gameplay, ou você é fã e quer um jogo bom, a minha nota é 7.8. O jogo me decepcionou, mas eu já vou explicar o porquê. Fica calmo. Quem acompanha o canal, quem acompanha o Instagram, quem bate papo comigo, sabe que o Guerra do Anel Card Game foi o melhor jogo que eu joguei no Galápagos Spoiler Fest. Porra, Fabrício. Foi o melhor jogo que você jogou no Spoiler Fest. Você vai esculachar ele agora? Calma, não vou esculachar ninguém. Pelo contrário, vou dar um papo muito reto aqui. Quando eu joguei no Spoiler Fest, eu joguei 4 cenários. E nesses 4 cenários, eu consegui interagir em todas as rodadas. Ou o meu deck interagia com o caminho, ou o meu deck interagia com o campo de batalha. Então eu tava sempre ali ligado, sempre ali jogando. Porém, eu tinha reparado que alguns jogadores não estavam interagindo tanto. Mas o deck que eu joguei interagiu. E eu gostei muito do esquema de você chegar, botar na mesa os personagens, equipar os personagens, mandar os personagens pro combate. Escolher se vai pro campo de batalha ou se vai pro caminho. Tem personagem que tem isso. Tem personagem que ele pode ter que se dividir. Você vai ter que ter essa decisão estratégica de mandar pro campo de batalha ou de mandar pro caminho. Isso é muito maneiro. E isso me ganhou lá. Beleza? Aí, corta pra agora. A gente recebe o jogo final. Vai jogar o jogo inteiro. O Fabrício, de novo, se divertiu absurdamente. Na partida que eu joguei com a Fiel, foi só sucesso. Eu conseguia colocar as cartas na mesa. Consegui interagir. Por incrível que pareça, foi o mesmo deck que eu joguei no Spoiler Fest. Então, tudo funcionou perfeitamente bem. E quando não tinha como eu ir num cenário, num caminho. Porque o caminho tava naquele intervalo que os Nazgul não participam, né? Quem conhece a série sabe que o Nazgul participa do início e do meio pro fim. Tem um trecho ali que os Nazgul meio que não aparecem no cinema, né? Nos filmes, na obra do universo do Tolkien. Então, você meio que fica de lado ali. Mas eu conseguia passar nas batalhas. Quando não tinha batalha, eu preparava os meus Nazgul na mesa. Botava ali. Tudo correu muito bem pra mim. E pro Henrique, que jogou comigo também, conseguiu fazer tudo funcionar. Mas pro Guilherme e pra Flavinha, o jogo foi horrível. O Guilherme e a Flavinha jogaram com os povos livres. Sacou? No início, a Flavinha conseguiu jogar. Botou as cartas na mesa. Interagiu. Chegou a bater de frente com a gente. Chegou a ganhar alguns pontos. Mas o Guilherme não conseguia fazer nada. O Guilherme tava com o deck do Juan. Que, se eu não me engano, é o deck do Aragorn. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde que se encaixa ele. Deixa eu botar o meu óculos aqui, que a idade tá tensa. É o deck do Frodo, que tem as cartas de Juan. Então o Guilherme jogou com o deck do Frodo. No início, não aparece o Juan. Beleza? Os cavaleiros de Juan só vão aparecer mais pro meio do fim do jogo. E só veio carta de Juan. De Juan. Juan? Juan? Porra, vocês entenderam? Os cavaleiros lá. De mão do cavalo bolado. É só ver essas cartas na mão do Guilherme. E o Guilherme não conseguiu jogar. E veio carta de item. Você só consegue colocar carta de item se você tiver personagem na mesa. E os personagens não vieram na mão do Guilherme. Então o Guilherme passou umas 3, 4 rodadas iniciais sem fazer nada. Por causa das compras das cartas. E como eu falei pra vocês, você tem que abrir mão de carta da mão. Jogar fora pra comprar uma. Ou ir reciclando, jogando no descarte. Pra deixar tua mão com duas. Você poder passar e esperar o próximo turno. Então foi uma experiência muito ruim pro Guilherme. E pra Flavinha, no final do jogo, também foi meio ruim. Porque os personagens delas já não funcionavam tanto no final do jogo. Então foi meio triste. Foi uma experiência muito ruim pro grupo. Então eu volto a dizer. Eu e o Fabrício consegui jogar. Porém, pode acontecer. Deu Jogar uma sessão. Aonde as combinações de caminho e de battlefield, de campo de batalha. Não sejam, não batam com a minha mão. Ou a minha mão venha só em evento e equipamento. Não venham personagens pra eu achar. E aí estraga a experiência. Então eu acho isso uma falha muito grande no jogo. Eu não tô aqui pra meter bronca de desenvolvedor de jogo ou nada. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com o Magic the Gathering. É que tem que ter uma regra de Mulligan. Uma regra pra você poder zerar a sua mão. E pegar cartas novas. O Magic sofreu com isso há muito tempo. Quando eu comecei a jogar Magic, não tinha essa parada. Se você comprasse a sua mão e viesse só terreno. Era com aquilo que você ia jogar. Se você comprasse a sua mão e não viesse nenhum terreno. Era com aquilo que você ia jogar. Depois que botaram a regra de Mulligan. Você abre mão das cartas. Você compra uma outra mão com sete cartas. E pra cada vez que você fizer isso. Você vai tirar uma carta da sua mão e botar no fundo do baralho. Então, na minha opinião. Falta uma regra. Pra você dar um refresh. Refrescar a sua mão e o seu deck mais rápido nesse jogo. Pra que você não fique de fora da diversão. A diversão do jogo é, no mínimo, no mínimo, você baixar os seus personagens e equipar eles. E ficar pronto pra quando aparecer um combate. Um caminho ou campo de batalha. Mas isso não foi possível pro Guilherme. Porque só veio carta de evento, carta de item e carta de exército. Aí não conseguiu fazer a brincadeira acontecer. Então foi uma experiência horrível pra ele. Aí beleza. Isso é só a Fiel que a gente jogou. Viajamos, Ludopatas. Teve uma mesa de Guerra do Mané. Eu troquei a ideia com a galera e falei, ó. Fica ligado nesse caô pra mim. Fica ligado no que pode acontecer. Meu brother, Kennedy Noia, jogou. Veio desenrolar a ideia comigo. Falou, Fabrício, eu passei por isso no jogo. Achei o fanservice maneiríssimo. Ele nem viu meu review, né? Porque isso foi há uma semana atrás. Tô gravando uma semana depois que eu fui pro Ludopatas. Ele virou pra mim e falou, pô, o fanservice foi entregue perfeitamente bem. Mas rolou esse problema aí. Rolou esse cauzinho que não foi maneiro. Sacou? Aí eu conversei com o Marquinho Portugal, da Comínio Ornode, que é desenvolvedor e tal, não sei o quê. A gente tava conversando sobre isso. E ele falou que tem a sensação de que o jogo é pra duas pessoas. Eles dividiram dois baralhos pra poder caber quatro. E Marquinho, meu brother de longa data. Conheci o Marquinho, jogando anacronismo. O Marquinho era player de Magic the Gathering no Rio de Janeiro há muitos anos. Quando ele era moleque, tinha lá 15 anos, 16 anos. Ele já tá com quase 30 e tal. O Marquinho também tem essa base de card game competitivo, que era o Magic the Gathering. Sacou? E eu falei com essa praia e ele meio que concordou comigo. Ele falou, pô, realmente, falta uma regeneração da sua mão melhor. Sacou? E isso pra mim é uma falha que meio que estraga o jogo. A previsão do preço dele tá entre 160 e 200 reais. Ou seja, no mercado de hoje, o valor dele é barato, em comparação a outros lançamentos. Então, se você é fã absurdo de Guerra do Anel, de Senhor dos Anéis, acho que vale a pena você conhecer. Porque ele entrega um fanservice legal. Mas se você vai só pelo gameplay, ele tem esse perrengue aí. Ele tem esse caô. Eu acho que não é uma boa aquisição. Você vai ficar um pouco decepcionado se você abrir uma mão com sete cartas, descartar duas cartas, ficar com cinco na mão e não conseguir fazer nada, porque a combagem ali, né, os caminhos e os campos de batalha que abriram não te ajudaram. Então, um resumo. Nota 8 pelo fanservice. Ótimo. Entrega sensacional. Gostosão de jogar. Mas o gameplay pode te peranhar. Essa sorte que você tem que ter, de ter as cartas na mão, batendo com o campo de batalha e o caminho, quebrou pra mim essa ideia de diversão. Sacou? Então, numa mesa com quatro pessoas, duas se divertiram. Uma se divertiu mais ou menos e a outra foi horrível. Eu me lembro que são quatro cenários de Juan. Só apareceu dois no final do jogo. Só que no final do jogo, o deck do Guilherme já tinha sido todo carcomido, já tinha perdido um monte de coisa pra poder regenerar a mão. E aí as cartas de Juan não voltaram. Então a experiência foi bem ruim pra ele. Então fica aí essa minha crítica ao Guerra do Anel Card Game, que era um jogo que eu tinha uma expectativa alta, talvez esse lance também de vir com uma expectativa absurda pra cima dele. Pode ter influenciado nesse meu pensamento, mas eu entrego esse meu review dessa maneira. Sacou? Tendo que dividir em dois. Porque o fanservice tá muito maneiro. Você ali contando a história, seguindo e tal, papapá, papapá. O gameplay tá ruim. E eu volto a falar uma parada aqui. Eu penso que nós poderíamos abrir mão de fanservice pra entregar jogos melhores. Eu sei que ia ter um hater absurdo se Juan aparecesse nos primeiros caminhos de Senhor dos Anéis. Aparecesse na Sociedade do Anel. Juan só vai aparecer mais lá na frente. Então nos cenários da Sociedade do Anel não pode aparecer Juan. Muita gente, né? Os entendedores aí, token society, os caralho, iam ficar muito puto com isso. Só que eu vejo que essa liberdade poética na mídia de board game seria a maneira pra gente contar novas histórias. Ter novas versões da mesma história que a gente já conhece do Senhor dos Anéis. Beleza? Então fico triste porque era um jogo que eu queria ver mais mesa. Na Fiel provavelmente ele nunca mais vai pra mesa. Talvez se eu for jogar ele vai ser pra jogar com o Kaká, jogar com uma outra galera e tal. Mas na Fiel ele não vai mais porque foi uma experiência horrível pro Guilherme. A não ser que eles queiram dar uma outra chance. Como vocês sabem, na Fiel cada semana um escolhe um jogo. Se alguém quiser dar uma outra chance lá, maluco, vai dar e a gente vai testar pra ver qual é. Mas fica aí. Esse é meu papo reto de um misto de alegria e tristeza. Felicidade pelo fanservice e tristeza pelo esse gameplay. Bem rapaz, a gente vai ficando por aqui. Se você não for no canal, já se inscreva no canal pra fortalecer. Dá aquele joinha, compartilha pra ajudar a divulgação. Lembrando, na descrição do vídeo tem um link pra você comprar o Guerra do Anel aí e fortalecer a nossa criação de conteúdo. Beleza? Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais.